Sou da cidade Sou da cidade, meu irmão Levando cedo, sonhando acordado Com o pé direito, tô queimando no asfalto Tô sem trabalho, descendo a ladeira Tô de bobeira, só não posso dar bandeira Eu tô na pilha, aí sempre ligado Tô na vigília, tô contigo, eu não abro Se eu tô na rua, tem gente do meu lado Fica na tua, que é melhor ficar calado Se eu tô em casa, no corredor, na sala Fujo da mira, que só tem bala perdida Se chega a noite, só sai o protegido Não tem mandigo, a mulher tem linha ginga Dentro do carro, de óculos escuros Passo batido, não me pede que eu tô duro Chiclete, fruta, mendigo, prostituta Cada sinal, cada ponto, uma disputa São Paulo, Osaka São Paulo, Osaka São Pequim Rio, Jakarta E Bombaim Tudo a cidade É tudo igual Em qualquer língua Isso é geral Da janela Vejo a cidade aberta Infinita visão Suas cruas, curvas e formas tão duras Pulso meu coração Da janela Vejo a cidade alerta Tão injusta visão Nas calçadas Nas calçadas Sou da cidade Meu irmão Sou da cidade Meu irmão Sou da cidade Sou da cidade Meu irmão Sou da cidade Meu irmão Alto do mundo Tinha um prédio Um edifício Pra ver estrelas Alto fogo de artifício Adrenalina Virando aquela esquina Tô amarrado Sonho de qualquer armado Tô de burbano Feito tambor na mata É tudo igual Em qualquer lugar do mapa Isso é a vida É a natureza humana Não tem saída É a natureza urbana São Paulo São Paulo Osacra São Pequim Rio O Jacarta E Bombaim Tudo é cidade É É tudo igual Em qualquer língua Isso é geral Da janela Vejo a cidade Aberta Infinita visão Suas ruas Curvas E formas Tão duras Pulso Meu coração Da janela Vejo a cidade Alerta Tão injusta A visão Nas calçadas Pontes Esquinas Marquise Pulso Meu coração São Paulo Osacra São Pequim Rio Jacarta E Bombaim Tudo 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 é cidade É tudo igual Em qualquer língua Isso é geral Cidade 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nas festas do alto do canto ar Nas festas do alto do canto ar Oh Bahia, oh Bahia Oh Bahia, oh Bahia Oh Bahia, oh Bahia Cimento e sangue na estrada Para-choque é corte a torrada Desde a madrugada de lá Cachorro louco assustado Todo dia mais um estrago Sai da minha frente valente Gente quer se ver No jornal, na geral, no rádio, na TV Quem quer saber De mim, de você Abre com o trinete Essa miséria todo dia Naquele corpo só água fria Jogada ali na boca do rio E não se sabe de onde vem Só na noite é tudo bem Subir do lado de fora E agora Gente quer se ver No jornal, na geral, no rádio, na TV Quem quer saber De mim, de você Abre com o trinete Quatro Citos Quatro Citos Música Cada minuto consumido Em cada esquina, em cada revista O que fazer com tanta notícia O que é mentir e o que é verdade O que é real ou mera miragem O que é que fato ou loja de foco Gente quer se ver No jornal, na geral, no rádio, na TV Quem quer saber De mim Se você então abre com o emprego Música 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 E aí 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 E aí